Como qualquer outra coisa na vida, pregar é uma tarefa que apesar das dificuldades pode ser desenvolvida por qualquer crente que tenha o devido interesse e que busque se santificar constantemente. Mas existem alguns segredos que podem tornar você um pregador melhor. Fica nesse vídeo até o fim e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal porque aqui você aprenderá 6 segredos para se tornar um expert em pregação. Se você começou a pregar há pouco tempo, já deve ter se perguntado se vale a pena escrever tudo o que vai falar para não esquecer ou escrever só alguns pontos ou até mesmo se o melhor é não escrever nada e deixar o Espírito Santo usar. Já adianto dizendo que cada uma dessas opções tem seus problemas específicos. Quem escreve tudo pode soar meio robótico por ficar lendo a pregação inteira ou pode até mesmo se perder no meio de tantas letras e acabar ficando embaraçado. Outro ponto negativo é a grande diminuição de contato visual com as pessoas que estão assistindo, o que gera perda de atenção. Já quem não escreve nada corre o risco de durante a pregação não saber mais sobre o que estava falando e se perder completamente. Ou, o que é mais comum, falar muito e as pessoas entenderem pouco devido a uma fala superficial e imprecisa. Já que, comumente, quem prega sem anotações costuma não escrever em casa, o que pode gerar o problema de nem mesmo a pessoa saber aonde ela queria chegar. Após eliminar essas duas opções mais extremas, nos sobrou o meio termo. Não escrever nem muito, nem nada. A melhor ideia é fazer apenas algumas anotações de frases ou palavras que irão ajudar você a não esquecer de onde estava e manter uma boa sequência lógica. A propósito, se você não sabe ao certo como fazer um esboço de pregação ou deseja melhorar, eu vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição para lhe ajudar a evoluir bastante nessa área. Segredo 1. Anote apenas o essencial. Agora imagine se você fosse fazer uma consulta em um hospital e chegando lá encontrasse um médico de short e sandálias de dedo. Possivelmente você ficaria no mínimo desconfiado desse doutor. Esse mesmo exemplo pode ser dado para as mais variadas profissões. Nós esperamos que as pessoas de cada área se vistam de maneira adequada. No momento de pregar, essa regra tem um alto valor. Segredo 2. Vista-se de modo adequado. Quem transmite a palavra tem algo muito importante para ser dito. Portanto, deve se vestir da melhor forma possível. Mas aqui a questão se complica, porque nem sempre o lugar onde você pregará será o mais adequado para utilizar um terno, por exemplo. Por isso pense no ambiente e na roupa que é mais adequada a esse local. E não esqueça de manter seus sapatos limpos, os cabelos bem penteados, esvazie seus bolsos para não chamar a atenção das pessoas para os volumes. E se você estiver acima do peso, pense seriamente em perder uns quilos. Em resumo, busque de todas as formas tirar a atenção que as pessoas podem ter para você para que assim elas possam se concentrar na palavra de Deus. Agora imagine que você esteja assistindo o jornal e o apresentador comece a ter um pigarro na garganta. Certamente você irá considerar essa distração ruim. O mesmo princípio vale durante a pregação. Segredo 3. Cuide de sua voz. Se você estiver rouco ou com a voz falhando, a sua pregação acaba antes mesmo de começar. Se sua voz começar a enfraquecer ao longo da pregação, as pessoas começaram a pensar nisso tirando o foco do principal. Portanto, cuide de sua voz dormindo bem. Se sua boca costuma secar antes de pregar, por nervosismo, beba um pouco de água na temperatura natural. Faça aquecimentos vocais em casa. Há vários vídeos aqui no YouTube que ensinam como fazer isso. E claro, tenha em mente que a maneira como você usa a sua voz faz toda a diferença durante a pregação. Agora imagine que você está vendo alguém falar sobre amar o próximo. E enquanto essa pessoa fala sobre isso, ela bate repetidas vezes com as mãos fechadas sobre uma mesa. Você achará isso no mínimo e coerente. Mesmo que não perceba conscientemente isso. Quando pregamos, devemos ter em mente que não só nossas palavras são importantes, mas o que fazemos com o corpo durante isso é fundamental. Se você pensar em grandes oradores, vai lembrar que eles não só falam bem, eles se movimentam bem. Porque isso é o natural. Nós não ficamos parados enquanto conversamos. E os movimentos corporais ajudam a descrever, explicar e enfatizar as palavras. Todo esse esforço faz com que as pessoas prestem mais atenção na sua pregação. No entanto, é importante tomar cuidado para não se movimentar demais. Isso passa uma mensagem de estresse, nervosismo e pode deixar as pessoas impacientes. Outro cuidado especial é com as mãos. Busque utilizar gestos que deixem as mãos espalmadas viradas para cima. Isso transmite sinceridade e humildade. Evite a todo custo gestos com as mãos espalmadas viradas para baixo. Esse gesto transmite a impressão de dominância e causa antipatia nas pessoas. Ele é similar àquele utilizado na saudação do alemão de bigodinho. Você sabe quem. Outro gesto que deve ser evitado é o de utilizar o dedo indicador apontado. As pessoas simplesmente odeiam esse gesto. Em testes feitos com plateias, os oradores que utilizavam esses gestos passavam a serem mal vistos pela maioria das pessoas. A propósito, quem utilizou com muita frequência cada um desses gestos teve resultados diferentes de aprovação. Segredo 4. Cuide de sua linguagem corporal. Como dica extra, lembre-se de sempre manter o contato visual com as pessoas. Isso fará com que elas prestem mais atenção no que você diz e se sintam mais conectadas. Se você já fez peça teatral, jogral ou cantou em sua igreja, deve ter participado de ensaios. E se você já passou vergonha cantando durante uma peça teatral ou qualquer outra coisa do gênero, deve concordar que um dos motivos principais do erro ao vivo foi falta de ensaio. Na pregação, a coisa toda funciona da mesma maneira. É essencial, principalmente para quem está começando a ensaiar. Os benefícios são vários. Treinar em casa impactará diretamente os outros segredos. Ajudará na sua escolha do que deve ser incluído e excluído da pregação, o que melhorará sua qualidade de anotações. Você também poderá treinar variações de voz, o que deve ser falado mais alto, o que deve ser falado mais baixo, que parte você deve falar mais devagar. Também beneficiará a sua linguagem corporal, principalmente se esse treino for feito diante de um espelho. Se você quer aprender mais sobre pregação com exercícios, exemplos e mais profundidade, eu sugiro que faça meu curso Homilética, a Arte da Pregação. O link para adquirir está na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.